Salve, salve família! Capraram na voz mais um vídeo novo chinesiano pra você, bora que bora! Vamos que vamos! Cida doido, doido! Chama a família! Exatamente agora 4 horas e meia, 4 horas 30 minutos Estamos aqui já na rua Vamos efetuar o carregamento Pra entregarem na rua do oratório Aqui em São Paulo Mais um trampo em São Paulo Ai ai! Olha como a rua está Chutei o cabelo Família, queimou um farol Queimou um ano do farol aqui Só que agora é cedo, não tem lâmpada Não tem lâmpada em lugar nenhum Então o papai vai ter que ir mais tarde e ir lá comprar uma lâmpada Meu É fogo, viu? Vou falar pra vocês, é fogo Esse negócio da gente tem que ficar também o dia inteiro com o farol aceso numa lâmpada que aguente Numa lâmpada que aguente Aí eu vou... Vou comprar uma lâmpada mais tarde Gostar de comprar uma padinha e um abraço Deixar isso aqui zerado O objetivo, família Ó, paleta Os paletinhos dessa daí, ó Do limpador Ó, são daquelas da marcadina De silicone Você vê como que elas fazem o barulho? Se tiver um pouquinho a coisa que já secou já Já começa a fazer esse barulho aí Ou tá chovendo, ó, porcaria Ele te liga Aí ele tá pingando e tal Ele vai limpando Se não tiver uma chuva forte, esquece Se a chuva não tiver forte, esquece Que... Começa a ficar raspando assim, mano Uma porcaria Um e na pouca rija Enfim, vamos lá carregar Vamos não, vamos lá carregar Hoje é sexta-feira Eu vou passar ali no pôr de gasolina ainda E efetuar um abastecimento Tá? É... E depois acelerar Lá pro... Pro carregamento Carregou Estou com S de soninho Carregou, eu vou... Tem que estar no cliente sete horas Me falaram Eu não sei Eu acho que... Sete horas cedo Eu acho que oito horas Tava bom de estar lá Mas enfim Pediu pra estar sete horas no cliente Seis e alguma coisinha Nós estaremos chegando na porta Já disse Melhor você esperar o cliente Do que o cliente te esperar Tá? A obrigação é sua De estar lá no cliente Na hora certa Então, mano Vamos cumprir o nosso horário Quem faz o nosso horário É a gente Trabalhar certinho Pra não ter dor de cabeça Né? Vamos trabalhar certinho Pra gente não ter dor de cabeça E... Atender o cliente da melhor forma Bora Bora que bora Vou acelerar aqui Já já nós volta Tamo junto Chama a família Chama Chambra que chambra A Pararinho está chegando aqui na coleta Tá bom E bora Naquele modelo Naquele pique Negócio de... Coletar, né? Estou chegando na coleta Negócio de coletar Encher o caixote E entregar um cliente Lá no horário Né? Bora Chama 11h13 11h13 Tristeza Olha aí Estava escutando podcast aqui Hoje com... De caracatecast lá Do Bola E o Carioca Uma comédia Matheus Ceará Se eu não me engano O nome dele agora O Ceará lá Que era o Silvio No Pânico na TV Achando o Bico aqui Falar pra vocês Que eu estou lá Achando o Bico Malu que doido Você viu? Entrou como? Daquele jeito Com a moto Doidinho pra cair Você tá doido Os caras de moto Que é sem noção Pelo amor de Deus Ó É daí, meu Os caras fazendo negócio desses Aqui é assim, ó A gente já vai entrando Jogando o carro Senão a gente fica uma hora Parado E não consegue entrar Agui doido Agui doido Era uma arrumadinha aqui Nessa parte Mas você entra pra esquerda Ou pra direita aqui Não arrumaram nada Vieram até aqui Mas aqui desse lado aqui Puta buraco Era Não arrumaram Ah, meu Sacanagem, velho Sacanagem 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 Não sei lá o que acontece Não Eles colocam a placa De deputado De deputado De vereador De prefeito Caraca 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 É Aqui Os caras vêm Me arrumam o bagulho Por metade Os caras arrumam o bagulho Pela metade Ah, viu É Tá doido Bom, daí a gente sai Se dá um sim É que Vai pegar tanto o trânsito Se bem que é Cinco e pouco Já Cinco e pouco Já é capaz De pegar um Trânsito legal ainda Por aí De saída do pessoal Sexta-feira Ixi Tem tudo esse imparça aí, né Sexta-feira De saída da galera Viu A bagulheira Da Quiraiada Do caramba Que é esse lugar aqui, bicho Cê tá doido Ninguém arruma Ninguém arruma nada Na Brasília Puta O Brasil vai de guerra Olha Jesus É só É só câmera tremendo Mas vai parte Foi parte Bora Chama 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 Estamos quase chegando Né Efetuar a coleta E E E Vicar Direcionar o carro Lá pra A rua Douratória Daquele modelo Daqueles modelos Daquele Pique Chama Chama Família Agora Bora Bora E Vamos Que Vamos Naquele modelo Chegamos Aqui Agora Afetar o carregamento E Tchau Obrigado Bom Uma coisa Eu garante Ó SM Tá criada Só carregar E tchau Obrigado Agora Né Só Carregar E Eta Que E E E E E E E Acelerar Eu já Até Sei onde Que é o Cliente Pelo Que Eu vi Aqui Lá O Rapaz Na Ultima vez Que Eu Fui Que Eu Fui Lá Rapaz Você Teve Sorte Na Visão Nada Pra Nós Não Sei o Que Eu Tive Sorte Né Você Vendo Essas Empresas Como É Quando Chegar Sete Horas Pelo Menos Tem Um Lugar Para Tomar Café De Onde Eu Estou Pensando Vai Bora Que Chama Carregado Carregado Agora Partiu Entre Rua Douratória Vamos Entregar Tomar O Pão Claro Para Nós Que Negócio De Sete Sete Hora Da Manhã Vamos Ver Agora São Cinco Cinquenta Nós Já Carreguemos Né Carregado Sete C huge Cicel Cicel Acabou Cicel 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 É família Vamos lá pra Avenida do Oratório A gente já entrega isso aqui pra ali Pra sexta-feira Sextou bebê Depois não, escalibre no sextou Hoje Chama Chama que o bagulho é louco, o processo é lento no momento que caminha contra o vento Ok, Natalha Zarif Vamos cair Na dutra ali Cair na dutra, mas vamos subir pelo Acho que pra quem vai sentir do Salim Paralá É, por aí Acho que esse é o segmento aí nosso Hoje Cair na dutra, aí naquele abraço Oi, oi Barulho, secar Terminar o secar Embarque, wordy Wordy, wordy Verde Cair na dutra, aí na dutra, aí na dutra, aí na dutra, aí na dutra... Continuai ficando parado Né Vimos só um negocinho ali Que nem consta com o Trump E hoje Mais um Trump São Paulo Né Moca Mas vamos aí Vamos aí Vamos parar né Vamos parar Levantar um dinheiro Que é louco Não é fácil não Pra ninguém É Vou botar o dinheiro pra trabalhar Só chama Só chama no negocinho Só chama Meus patrões Paranglotes Hoje o caprado tá meio quieto Hoje Mas é um sonho pra mim Rapaz Eu não conseguia dormir cedo Quando eu fui dormir Logo o despertador tocou Botei pra despertar Três e cinquenta E tal Pra ir pra sol Três e cinquenta Pra dar tempo de Malar do Oxa Pra acordar Pra uma hora de outono Continuemos com sono Mas dá pra seguir viagem Tipo Seguir Servicinha E para Que barulho Que bom Né Maloqueiragem Maluca Nós estamos próximo Do Dutra Sabe que tá trânsito Na Dutra Todo dia é trânsito Essa bagaça A gente nem sabe A gente fica meio assim Mas seis horas da manhã Não é possível não Se bem que o pessoal É o horário que o pessoal Tá indo trabalhar Sete horas O pessoal Já tem que estar no trabalho Sete Oito horas Então É um horário fácil Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver O que vai virar Quatro caixas Galera Que eu carreguei Três caixas maiores Grandes E uma caixa média Ambas Total de setenta e três quilos Deve ter vinte e poucos quilos Cada Cada uma das três Lá E o restante E a última Sobrou E três caixinhas Ela Fala pra você Porque tava pesada As três Né A outra Tava mais levinha Não sei Talvez Tá certo Tem Pra passar do lado À esquerda Feltinha Aí ó Estamos subindo aqui agora Pra 116 Rodovia Dutra É BR 116 É Tem bastante carro Movimentação Né Bastante movimentação De carro Normal Sexta-feira Pra uma sexta Tá até bem Tá até bem livre Mas na frente faz trânsito É normal Duvido eu Que não vai fazer Rapaz Tá um ventinho gelado Lá fora Com a janela Que é aberta Os vidros do carro Que é aberto Um Nem aberto tudo Abertou cinco dedos E espaço E tá geladinho E tá geladinho Tipo Então